Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo do Dinho. Olha o Dinho. Do Dinho. Olha, tu viste? Diz de que cabelo é esse? Tá meio estranho o cabelo. Tô deixando o cabelo crescer. Não, rapaz. Fazer o penteado. Penteado contra a lacinha. Fazer penteado de, como é? Penteado de boizinho. Boizinho desse, rapaz. Penteado de boizinho mesmo. E eu tava começando a mostrar aqui pro povo de... Ah, eu tenho as bergunhas e elas não dão flor. Olha só, tá gente aqui, ó. Porque o segredo é adubação de floração e também o sol. Bata aqui o solzinho da manhã. Já tá chegando o solzinho da manhã, Dinho, olha. Tá. Tem que rarregar antes de bater o sol, né? É. Olha. Olha quem acordou. Acordou? Aqui, quem acordou. Ela estava dormindo. Agora isso aqui, olha. Tu visse? Com chonilha aqui, olha. Vixe. Tem que... Tem que botar rei nele, né? E essa bergonha aí? Botar ela separada aqui. Olha, ela pegou, não foi? A bergonha. Pegou, viu? Olha aquela lá, velho. Qual? Eu vou começar a regar aqui. Olha, gente. Essa bergonha aqui. Olha a flor dela. É a coisa mais linda dessa, né? Dessa bergonha aqui. A flor dela é a coisa mais linda. É. Tu vai ver ela batendo solzinho aqui. Se ela não vai... Se ela não vai dar a flor. Olha, uma orquídeazinha aqui, ó. Que está em recuperação. Olha a folhinha nova. Está linda, não está? E logo de manhã a gente começa assim, ó. Já jogando água nas folhinhas. A água. Porque quando bate o sol mais tarde, nem queima. E também elas não sofrem, né, Dinho? É. Por isso. Tem que mudar, né? É, por isso que as folhinhas da gente, sempre bonita aqui, ó. Olha. Faz só o quê? Pediram para mostrar o cantinho da gente, olha aqui, ó. Faz uns três dias, já que eu reguei elas. Saímos. Não quer que a pessoa está regando todo dia? Não, todo dia não pode, não. Todo dia não, hein? Não. Aí é bom de não que a folhinha tem que estar regando todo dia. É demais. Não, depende. Vai regar todo dia. Porque o substrato da gente também, ele segura a água, né? É. Aí não fica muito compactado, não fica, como é, seco. Demais. Olha, vou mostrar essa daqui, ó. Qual? O bambu foi de... Siririnha, olha. Está bonito, ó. O desenvolvimento. É o bambu da sorte, né, condinha. Agora está levando só 20 da manhã, por isso que ele está com esse verde mais clarinho, né? Sem nada não. Ó. E essa... Essa... Para covar. Para covar o... Para covar o... 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 Como é, o caule aqui dela, o verdadeiro, né? O caule. Bateu, morreu aí, ó. Ficou essa parte para cá, no chão, viva. Aí vê o monte de filhote que nasceu. Está vendo? Eu já vi, um monte. Já mostrou já para ir? Já. Nasceu um monte de filhote, viu? É. Olha o que está bonito aqui, ó. Levando solzinho, ó. Esse filhote dentro. Coisa linda, né? Vou levar até uma... Mostra aí para o alumínio. Olha aqui, ó. A mudinha das luminhas, ó, que a gente fez. Tá. O replanto já está bonito. Já está bonito. Já está pegada, já, viu? Tá, olha aí, ó. Quem quiser mudinha de alumínio já está. Olha. Eu acho linda essa perronizinha aqui, ó. É bonitinha. Olha não. Aí... Oi. Está... Como é? Está breque, né? Aí. A locácia é breque. Sim. Né? A água está indo uma hora, né? Ó, e a gente faz assim, está vendo? Olha a folhagem aqui da... Da maranta aqui, ó. Está bonito essa maranta, não está? Está. Aquela adubação azulzinha da folha é muito boa, né, não? E a gente já precisa fazer novamente. Aí eu vou mostrar aqui para vocês novamente como é que a gente faz essa adubação. Faz aí, mostra aí, dê uma explicação porra aí. Porque tanto dá... Eu disse ao povo que você ia dar a explicação nos meus vídeos, viu? E foi? Olha. Olha como está bonito. Olha, já vem folhinha nova. Está bonito no mundo de aço. Pense numa locácia que, assim, ela nem entra em dormência. É uma das que não entra em dormência e enche muito o nadinho. Olha a minha outra com mão de aço. É, ele carregou a minha, olha. Ele carregou aqui da... É um filoadendo. Sim, é um filoadendozinho. Olha, gente, a gente tem, ó... Eu coloquei, ó. Não é daquele ali, ó? Desse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que eu dei para vocês que é o prateado, é esse aqui, ó. Olha como ele fica. A carinha dele. Esse da... A gente está bem desidratado agora. Cadê? Aqui está, ó. Folhinha nova, ó. Olha. Quando ele nasce, folhinha nova, né, Dinho? Uhum. Vê se não é lindo. Isso aí. É, e aconteceu um acontecido, não foi? Chegou o gato aqui, vim. Olha. Ô gatinho para fazer raio, vim. Ele derrubou, não foi? Derrubou no rão. Quase que se acabava o filoadendo aí. Ô, Dinho, pega aquele filoadendo para mostrar para o pessoal. O prateado. De novo. Vou comparar aqui. O prateado? Sim. O silva, né? É o silva, né? É o silva. É. Ó. E a gente tem muitas mudinhas dele. A gente tem até mudas maiores já. Já para colocar no tuto. Aí esse... Não tem quem diga que esse aqui é esse aqui, né? Ó. Como ele fica bonito. Esse didinho, ele é bem antigo. Aí aconteceu de... O caulezinho dele apodreceu. Que ele estava no tuto, não foi? Ele estava nesse tuto aqui, ó. Onde está o cingone, o variegato. Aí apodreceu o caulezinho. Aí, o dinho foi, ó. Cortou. E olha aí, ó. Como ele pegou rápido. E essas folhinhas aqui, o pessoal diz, não. Mas se colocar ele com todas as folhas, ele não pega. Mas pega assim, ó. Não estava em nada, porque a bicha está querendo variegata, né? Tá, ela está querendo ficar variegata. Olha, tem uma novinha que está aqui no variegata, viu? Tem uma novinha que está nascendo variegata. Aqui, olha. Eita, isso aí é que é uma benção, viu? Uma... E sabe que isso aqui é... Deixa eu mostrar para o pessoal o que é o fungo. Olha, está dando fungozinho nela, olha. Em quê? Na... Tá? Isso aqui, ó. Tem que usar, vê-se? Olha, ele está ativo, ó. Olha, gente. O que é o fungo é isso aqui. A gente mostra tudo direitinho aqui para vocês, está vendo? Ó, se não cuidar, passa para as novas, está vendo? Mas olha as novinha como está a coisa mais linda aqui. E, pronto, essa parte aqui a gente vai tratar com fungicida. E a gente vem mostrar para vocês como é que a gente... Eu falo mais quietinho, né? Verdade. Mas é assim mesmo. Olha ali a pulmão de aço. A gente está dando explicação, né? Bota a tua mão de aço aí, perto da folha da pulmão de aço. Aí. Mas está bonito, não, mano. E olha os bebês dela, como já está grande, ó. Cheio. Eu não estou aproximando muito, querido. Pode dar uma olhada aqui no telefone, né? Aqui, ó. Alguns calades acordados. E aqui sim está a nossa mini floresta. Olha que linda essa maranta. Olha. Vou fazer muda dessa maranta. É a barriga de sapo, né? Barriga de sapo. E essa aqui é a pena de índio, né? Que o povo conhece, né? Pena de índio? É, essa aqui é aquela beijo fofinha. Que o povo é cascavel, não? Pena de índio, cascavel. Cultivando aqui linho na água. Está vendo? Mas está bonitinho mais. Viste essa maranta, olha. E ela não queima não aqui, está vendo? Porque eu já tenho vídeo lá. E a gente vai depois dar a dica aqui, né? Também. Eu peguei o sol aqui, Fred. Dá parte do sol aqui, a maioria é de manhã, entendeu? Queijo sozinho da manhã, né? É, como bate aqui 10 horas, 11 horas, já não tem mais sol aqui. Está entendendo? Aham. E essas costelas de adião? O povo diz que tem uma planta aqui, só precisa de 3 horas, 4 horas de sol, né? Isso. As folhas da gente levam essa quantidade de sol. É. Né? É, aqui no máximo 11 horas, 11 e meia já está dando sombra aqui, ó. É. Está entendendo? A importância é que leva esse solzinho. Pelo adendo, porque está bonito. Qual? Está show de bola, não está, não? E isso aqui foi depois da adubação, não foi nenhum? Foi. Ela estava um pouco triste, a gente estava sentindo que ela estava com falta de alguma coisa. Qual é a teia? Aí a gente veio, fez o foliar e fez no solo. Usou a vitamina no solo e o foliar. E o foliar tem uma potência de desenvolver e de evitar queimar as folhas também. Olha que coloração linda. Que brilho, né? Que brilho. Olha, gente. Quando a pessoa fazer poda das plantas é isso aqui, ó. Está vendo um monte? Um monte. Nasceu. O quanto vai sair de mudas aqui? Vai sair umas 4 a 5 mudas, não vai não? Vai, olha aí. Bastante. Não é tudo plantinha, já ganhinha, já, viu? É, não, o que eu vou dizer, não é 100%. Não pega 100%. E o certo é certo, a pessoa tem que falar a verdade, né? É. Não pega 100%. É porque às vezes perde um, outro. É, teve alguns aqui que morreu, mas o resto, ó. O restante, minha gente, nasceu, teve, teve tronco que nasceu 2, 3 pés. Olha aqui, ó. Está vendo? E a lumina ainda por baixo. Olha, isso aqui está, olha, o fungozinho também, viu? Olha. Quando a gente vê que está ativo, é isso aqui, ó. Está vendo? E a gente... A gente tem que botar, né? Aí a gente vai fazer o tratamento junto para vocês, ver como é que a gente acaba com os fungos. Ó, outras folhas não estão, só é aquela folhinha, está vendo? Então, acho que passe para as outras, né? Porque esse fungo, o bom dele é porque ele não passa tão rápido, né? Aí a gente vai já fazer adubação novamente nele e vai mostrar para vocês. A gente mostra tudo direitinho. Verdade. Está lindo demais, ó, essa vergonha. E é isso aí, né, Dinho? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Deus abençoe grandemente. Grandemente. Essa aqui, eu acho que eu vou regar agora, não. Eu vou regar de tarde, porque o sol já está batendo, né? Qual? Essa daqui. Olha, nasceu a folha nova. Não, por causa... Não, por causa que ainda está frio, né? Coisa linda, né? É rico quando só... Até já está quente, né? Ó, aqui eu fiz a poda. Ela está toda já querendo nascer. Está, nascendo muda. Algumas coisas ainda precisando ajeitar, né? E essa beluga, acho que ela está levando muito sol. Isso aqui, ó. Foi um gato que derrubou. Olha aí, está vendo? Olha aí. Eita, os gatos virados aqui, viu? Olha, não está levando muito sol, não, aquelas dali. Tem que regar mais um pouco, para ali. É que está fraquinha a água. A água da rua chegou. Está fraquinha. Então, gente, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, né? Isso. Deixe seu joinha. Compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se assim o nosso papai só permitir. É isso aí, ó. É, com a nossa lindeza. Deixa eu mostrar de nós. Nossa mini floresta. Tchau, pessoal. Fica aqui com essa imagem. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E próximas dicas, né? Tchau, pessoal.